Tô me vingando Tô me vingando, tô me beijando na boca e você tá me ligando Tô me vingando, tô me vingando Ei, Thiago, vambora! Eu sou o meu, Bruno Rafael, vem! Eu amo quem amanhã esqueceu que eu não me quis Mostra pra quem me odeia o prazer de ser feliz Quem muito se ausenta, cai no esquecimento E eu não sou relógio pra ficar te dando tempo Quer saber? Acabou, eu juro Não vou estragar o meu presente Por um passado que não tem futuro Se eu postar no Facebook ou Tabuca me beijando Tô me vingando, tô me vingando Se me ver na balada machichando e rebolando Tô me vingando, tô me vingando Agora eu tô por cima e você tá se humilhando Tô me vingando, tô me vingando Tô beijando na boca e você tá me ligando Tô me vingando, tô me vingando Vou amar quem me ama, esquecer quem não me quis Mostra pra quem me odeia o prazer de ser feliz Quem muito se ausenta, cai no esquecimento E eu não sou relógio pra ficar te dando tempo Quer saber? Acabou, eu juro Não vou estragar o meu presente Por um passado que não tem futuro Se eu postar no Facebook ou Tabuca me beijando Tô me vingando, tô me vingando Se me ver na balada machichando e rebolando Tô me vingando, tô me vingando Agora eu tô por cima e você tá se humilhando Tô me vingando, tô me vingando Tô beijando na boca e você tá me ligando Tô me vingando, tô me vingando Que bonito, hein? Não deu valor? Tô me vingando Tô me vingando, tô me vingando Se eu postar no Facebook ou Tabuca me beijando Tô me vingando, tô me vingando Agora eu tô por cima e você tá se humilhando Tô me vingando, tô me vingando Tô me vingando, tô me vingando Tô me vingando Tô me vingando, 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 tô me vingando Amém